Bom dia, Fiel. É quinta-feira, Corinthians classificado na Copa do Brasil, depois de cumprir nada mais do que sua obrigação que é eliminar um time de Série C, que é o clube do Remo, um clube tradicional, uma torcida importante, mas que é um time de Série C, que inclusive perdeu todos os clássicos que fez os últimos dois pro Paysandu, quer dizer, tinha mais que a obrigação de ganhar no tempo normal, o Corinthians classificou, parabéns pro Corinthians, 2x0, golaço de Atsu, gol de Roger Guedes, vitória nos pênaltis, com o Cássio pegando um dos pênaltis, o seu 28ª cobrança que ele defendeu de pênaltis, 14 em disputa de pênaltis, 14 no tempo normal, ultrapassando o Ronaldo, que pegou 27 pênaltis, então além de maior goleiro da história do Corinthians, é também o goleiro que mais pegou pênaltis. E como era esperado, né, Cuca não é mais técnico do Corinthians, Cuca que jamais deveria ter sido técnico do Corinthians, né, eu falei antes do jogo, falei desde quinta-feira, já perdi sei lá quantos seguidores, já bloqueei quase mil, a maior vergonha da história do Corinthians foi a contratação do seu Cuca, ele continuar no cargo até pro jogo foi uma vergonha que não tem nada a ver com o resultado, perdendo, ganhando, empatando, classificando não, seria uma vergonha, vergonha por vergonha, mas é melhor classificar ganhando, e parabéns à torcida do Corinthians que se posicionou e torceu pro time, né, não deixou de torcer, mas se posicionou, né, se os outros times passaram pano, se os outros times se vendem, se venderam pro resultado, pro clubismo, parte da torcida, não toda, parte, então eu vou parabenizar aqui, movimento toda poderosa corintiana, conheço algumas meninas, inclusive uma conselheira, que é minha amiga, Nalu Tomé, coletivo democracia corintiana, também muitas mulheres, Fabiana, Kerem, enfim, movimento Revolução Corintiana, todas as organizadas do Corinthians, exceção feita a Gaviões da Fiel, que teve um papel muito pequeno nessa história, meu parabéns pra Camisa 12, meu parabéns pra Pavilhão 9, meu parabéns pra Coringão Chop, meu parabéns pra Fiel Macabra, tô esquecendo uma, meu Deus, Pavilhão 9, não, falei das 5, né, Pavilhão, Camisa 12, Coringão Chop, Pistopim da Fiel, Pistopim da Fiel, Piel Macabra, vocês que se posicionaram e não negociaram valores, valores são inegociáveis, ah, mas o Kuka é bom técnico, é muito bom técnico, é melhor que o Lázaro, muito melhor que o Lázaro, e daí? Alguns valores são inegociáveis pra muita gente, inclusive pra mim, então a contratação do Kuka é uma mancha indelével na história do Esporte Clube Correntes Paulista, não vai se apagar com essa saída, porque ele quis, né, do William Monteiro Alves, que teve essa infeliz, não tenho nada contra o William, pessoa física, pessoa, agora foi uma atitude completamente estapafurde, infeliz, e o Kuka saiu porque ele quis, não aguentou a pressão, a família pediu, ele pediu água, porque se dependesse do William, ele continuaria, tudo certo, segue o jogo, condenado, não foi denunciado por agressão sexual, participação com uma menor de 13 anos, e daí? Daí, segue a vida, qual é o problema se o treinador tá ganhando? Lamentável, mas isso já é passado, é uma página infeliz da nossa história, né, muito infeliz, que não vai ser apagada com a classificação, mas o Corinthians joga sábado o derby, e é muito provável que nesse derby de sábado já esteja no banco Vanderlei Luxemburgo, é isso mesmo, o Corinthians que trouxe o Kuka, porque o Tite não quis voltar, aliás, o Fernando Lázaro virou treinador em janeiro, porque o Tite não quis, depois da seleção, assumir, e quando o Lázaro caiu, o Tite também alegou que a esposa não queria terminar o período sabático agora, quer ficar na Europa e tal, o Tite ainda tem esse sonho, não quis, o Kuka assumiu, o Corinthians demorou, né, pra tentar o Dorival, que acertou com o São Paulo, o Corinthians sabia que o Kuka ia pedir demissão, tentou até removê-lo, que é um absurdo, né, então já, o Kuka pensa em dois nomes muito experientes, né, porque não tem muitos treinadores por aí, ah, você concorda, não tô dizendo que eu concordo, não, tô dando informação, Luxemburgo é o grande favorito pra assumir o Corinthians, é a Belbraga, que foi treinador carioca pelo Fluminense o ano passado, nem treina mais, hoje ele é coordenador no Vasco, não tá nem no, hoje o treinador do Vasco é o Barbieri, ele é coordenador, enfim, é outro nome ali, um plano B, caso não acerte com o Luxemburgo, o Corinthians tem muita pressa, aqui sábado tem derby, quarta-feira tem Del Valle, jogo valendo muito importante, Libertadores, e não tem quem assuma, né, porque junto com o rebaixamento do Lázaro, o Corinthians mandou embora os dois auxiliares do Lázaro, e seria de um ridículo atroz rebaixar o Lázaro pra auxiliar, e falar assim, agora não tem ninguém, vai lá e assume, o outro nome, Danilo, do Sub-20, não tá pronto, e Arthur Elias, do Feminino, que faz um grande trabalho no Feminino, foi aquele que postou, junto com as corajosas brabas, aquela postagem ali, pedindo, né, claramente um desagravo, a contratação do Cuca, no minuto 87, o ano da agressão sexual, a menor de 13 anos, e depois falando, não, depois de quase 24 horas da questão, não foi bem isso, entendeu errado, uma pipocada ridícula, né, depois disso, não dá nem pra levar a sério, uma pessoa que tem uma atitude corajosa como as meninas, depois de 24 horas volta atrás, isso que não tem nada a ver o que ele falou, que foi mal interpretado, então também não tem condição, uma pessoa que tem essa postura, não pode assumir um time profissional, na minha opinião, né, mas enfim, o Corinthians trabalha, Luxemburgo tem grande chance de ser o treinador do Corinthians no Derby de sábado, no Allianz Parque, o que fica dessa história é que, parabéns pras mulheres, né, parabéns pra torcida do Corinthians, que aliás ganhou o jogo do Remo, né, o time jogando nada, o segundo tempo ridículo, quem cantou até o fim, continua apoiando, o mesmo time não jogando nada, o primeiro tempo até foi bom, o segundo foi vergonhoso, apoiando o nada, ninguém jogando nada, os caras cantando, não param, até que o Fagner acertou o cruzamento na cabeça do Roger Guedes, e pra finalizar, eu queria aqui deixar registrado mais uma vez o meu nojo, o meu repúdio, o meu asco, a cena dos jogadores, todos eles, sem exceção, correndo ali pra cima do Cuca, abraçando, pulando em cima, comemorando a vitória, ou seja, se solidarizando a situação, como se ele fosse alguém vindo de uma guerra, alguém que perdeu algum parente, alguém que tava passando por um problema difícil pessoal, e estavam lá, quem tá passando por um problema difícil pessoal e tentou se suicidar, dois anos depois que foi estuprada, é a vítima que tinha 13 anos no caso, quando foi estuprada, né, então, ela merecia ali o apoio das pessoas, a solidariedade, né, mas cada um é solidário com quem quiser, aliás, o Roger Guedes falou assim, as pessoas falam muita coisa, mas tem que esperar, alguém avisa ele que tá atrasado aí quase 30 anos na história, né, porque o caso aconteceu em 87, então já aconteceu, e já foi julgado em 89, foi condenado, não tem que esperar, não é um caso que vai ser apurado ainda, que já foi apurado, já foi julgado pela justiça suíça, ao contrário do que disse o Cuca, ele não foi condenado pela internet, nem existia internet em 89, ele foi condenado pela séria justiça suíça, foi isso que aconteceu, o resto é cascata de gente que tenta arrumar motivo pra passar pano, onde não dá pra passar pano, então o Corinthians, uma semana depois da decisão mais estapafurde errada dessa história, que foi a contratação de Cuca, está classificado na Copa do Brasil, está nas oitavas de final, vai ter sorteio, agora todos os times de Série A passaram, exceção feita ao Curitiba, que foi eliminado pelo Esporte Recife, que está na Série B, os outros, Corinthians passou, São Paulo passou, Santos passou, todos os times de Série A passaram, inclusive o Palmeiras, que é o adversário de sábado, poupando seus titulares pro Clássico, eliminou o Tom Benz, então sábado tem derby, que é sempre um jogo importante, o melhor jogo do Corinthians no ano, com o Fernando Lázaro, inclusive, foi contra o Palmeiras, 2x2 em Itaquera, o melhor resultado foi a vitória no Majestoso do Morumbi, mas a melhor atuação foi contra o Palmeiras, só que com a Neoquímica Arena, cheia, lotada só de corintianos, dessa vez a história é completamente diferente, o Corinthians chega machucado pelas burras decisões tomadas, é cansado, e quarta-feira que vem tem Libertadores que não pode nem empatar depois que perdeu pro Argentina e no Júnior, no meio tem um rival que vive uma fase muito melhor e joga em casa com o apoio da sua torcida e descansou o time no meio de semana. Esse é o cenário de sábado, nesse cenário que talvez Luxemburgo tenha estado, Luxemburgo que treinou o Corinthians algumas vezes, treinou o Palmeiras também outras, enfim, o Duílio disse que vai ser alguém com experiência, muito currículo, antes mesmo da decisão do Cuca, tava na mesa do Duílio esses dois nomes aí, Vanderlei Luxemburgo, o Albel Braga, o grande favorito pra treinar o Corinthians, é Vanderlei Luxemburgo, tá certo? Se você gostou desse vídeo, gosta do meu trabalho, se você gosta, você não precisa concordar com tudo, mas se você respeita, entende, tem valores, colabore com o canal, se inscreva, compartilhe, curte, ative esse negócio, se você não gosta, não tem problema nenhum, com certeza você vai achar gente aí por aí que passa pano por um monte de coisa, ou que fala o que você quer ouvir, independentemente de valores. Se você concorda, se você quer apoiar o canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, tem um pix passando, se você quiser ajudar o canal, pixvitorguedes.gmail.com, ou você pode colaborar com o chat, com o superchat nas lives que a gente faz, enfim, vai ter pós-jogo sábado, depois o débito, a gente tá fazendo lives quase que diariamente, vídeos no canal diários, então colabore e apoie com o canal. Sou Vitor Guedes, teu nome é Zelares, Zela, Calaventos é L, não há vitória esportiva que apague a mancha indelével, a vergonha que foi ter Cuca no comando do Esporte Clube Corinthians Paulista. Que Corinthians pense a próxima vez, antes de contratar. O Corinthians mandou embora o Rodrigo Santana antes de assumir, porque fazia selfie na porta de quartel. Contratou o Juninho do Esporte e desistiu, porque é denunciado, não era nem condenado, por agredir a companheira. O Corinthians mandou o Danilo Avelar embora, afastou, porque ele teve um comportamento racista numa rede social, também antes de ser condenado, embora tenha sido público. Então a contratação de Cuca foi absolutamente fora da curva do padrão da história do clube, e só acabou essa página infeliz da nossa história pelo apoio, pela luta, pela coragem das mulheres. Enquanto idiota, gente sem valores, postava ali. Aliás, quem não tem argumento nenhum, nem cérebro, usou a palavra mimimi lacrador, você pode ver que é cérebro desse tamanhozinho, e valores nenhum quando tem. Mas enfim, é isso gente, bom dia fiel, que a gente vire logo esse passado nojento, asqueroso, que aconteceu no Corinthians, para dias melhores, enfim. E serão anos difíceis esportivos, né? O Corinthians não vem bem, jogando futebol muito pouco, apesar da classificação contra um time de novo da Série C, jogou muito pouco, tem jogado mal, dívida, elenco envelhecido, enfim. O treinador, seja o Luxemburgo, seja a Belbraga, seja quem for, vai ter muito trabalho aí, para colocar o time na disputa dos títulos. Mas quem sabe São Jorge agora volte a olhar pelo Corinthians, depois que o Corinthians fez o mínimo. Aliás, o Corinthians não fez nada, quem fez foi o próprio Cuca, que pediu o Boné. Se dependesse do Corinthians, a vergonha ia se prolongar por mais algum tempo. Tá certo? Até o próximo vídeo. Bom dia fiel.